Dando continuidade a nossa série de reportagens e entrevistas sobre novas profissões. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a profissão do design, falar o que é que faz uma pessoa que é formada nessa área de designer. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Isadora Tupinambá, ela que mora há seis anos em Brasília, e vai dar todos os detalhes sobre essa nova profissão que está começando a chegar aqui no Piauí. Oi, Isadora, muito bom ter você aqui no nosso programa, no Super Top. Bom, Isadora, primeira dúvida que vem na sua cabeça quando a gente estava conversando, que vem na cabeça das pessoas, quer dizer, que a gente estava conversando, quando você diz a sua profissão, as pessoas perguntam se você trabalha na área de moda ou se é design de interiores, né? Mas, bom, você estudou design, desenho industrial, design industrial é isso? Eu estudei desenho industrial na UNB, desenho industrial é um curso mais amplo, ele abrange duas habilitações, que seriam programação visual e projeto de produto. Então, não é só design de interiores ou design de moda, como as pessoas costumam confundir quando eu digo que faço design aqui no Piauí. Ele abrange o processo, ele abrange desde o momento que um cliente chega com uma demanda até você entender a demanda desse cliente, o que ele deseja passar com um produto específico. Então, por exemplo, a área de programação visual, ela trabalha com diagramação de livros e revistas, com identidades visuais de empresas, com layouts, com sites. A parte de projeto de produto trabalha com moda, trabalha com novelaria, com orivezaria, com design automobilístico. Então, elas são áreas muito amplas. Tanto que você chega no curso, é um pouco perdido porque você acaba gostando de tantas coisas ao mesmo tempo que você não sabe para onde vai. E no decorrer do curso, você vai se encontrando aos poucos sobre o que você gosta de entender, de estudar e sobre aquilo que você gosta de realizar, de executar. Bom, para estudar tudo isso, tem que ter afinidade com quais áreas? Tem que ter afinidade, assim, tem que ter afinidade com leitura, tem que ter afinidade de fazer cálculos, geométricos, não sei. Qual a área que você foca mais ou tem que ter uma visão geral de tudo? Eu acho que é importante para o designer ir para... Assim, o designer, ele trabalha com clientes e com projetos de diversos padrões e de diversos tipos. Então, eu acho muito importante para o designer ler bastante, entender um pouco de várias áreas, não se limitar somente a ler livros de design ou se focar também na questão de literatura, a melhorar sua visão de mundo, ler jornais, se manter atualizado. Não precisa ter um conhecimento de cálculo mais das exatas. Eu acho mais importante, realmente, para a desindustrial, a parte humana. E até porque você está lidando com o desejo e com a demanda de pessoas diferentes. Então, é importante ter esse tato, é importante ter esse conhecimento geral sobre diversas áreas. Mas para um crescimento constante também e melhora dos seus trabalhos. Você já está no mercado, tem um site super bacana, bem criativo. Fala um pouquinho da área que você quer atuar, já está atuando hoje. Bem, como eu falei, ao longo do curso você vai se encontrando. E eu acabei me encontrando e me apaixonando pela área do design de superfícies. O design de superfícies é a replicação de um padrão em superfícies bi ou tridimensionais. E eu acabei realizando meus dois projetos de diplomação voltados para essa área. O meu projeto de diplomação em projeto de produto foi voltado para painéis tridimensionais de revestimento e cobogós modulares que formam desenhos diferentes a partir de como o cliente deseja montar na casa dele. E o meu projeto de diplomação em programação visual foi uma linha de estampas aplicada a produtos de decoração. No caso, almofadas e painéis de papel de parede, né? Seria um papel de parede. Bom, e dentro dessa área de criação, você vai ficar voltada, digamos, mais para essa parte de produtos ou você quer abranger um pouco mais? Nesse início da entrada no mercado, eu prefiro abranger um pouco mais. Eu prefiro trabalhar tanto com a estamparia voltada para a parte de vestuário quanto voltada para a decoração. Então, eu estou tentando aceitar projetos de estamparia em geral. Meu site ficou pronto semana passada e eu acabei enviando ele para algumas empresas dos estados do Rio, de São Paulo e de Santa Catarina, que tem essa parte têxtil mais forte, de estamparia mais forte e eu pretendo esperar as respostas, o retorno e ver se eu consigo ficar um ou dois anos no mercado antes de abrir uma empresa própria voltada para esses produtos de decoração com estamparia. Bom, Isadora, e vamos avaliar um pouquinho o mercado, que eu acho que muita gente começou a se interessar, o pessoal que está assistindo, se interessar bastante nessa área. A gente sabe que é algo muito contemporâneo, muito novo, mas como é que você avalia hoje? Tem que fazer investimento enquanto estudante, porque você se formou na UNB, né? E como que você vê já hoje no mercado? Você acha que vai haver um boom, uma expansão maior, uma aceitação? O designer, ele é muito importante no sucesso de vários projetos ao entrar no mercado. Então, eu acho que o designer tende a crescer no mercado, tem que ter uma aceitação maior em várias empresas, uma entrada maior e as pessoas estão começando a reconhecer essa importância, as empresas estão começando a reconhecer essa importância. O design gráfico já tem uma força maior, design de produto tem mais na parte fabril, mais para o sul do país, mas aqui no Piauí eu acho que teriam boas áreas para serem exploradas, uma vez também está aumentando um polo aqui. O setor texto daqui, né? Em pleno crescimento e aceitação também. Com certeza. E como aqui no Piauí não tem o curso ainda, é importante o estudante saber que terá que investir nisso, terá que investir num curso fora do Estado, às vezes um curso de especialização fora do Brasil também é muito bem aceito, mas que ele pode ter um retorno depois, uma vez que tem esse crescimento e está tendo uma aceitação cada vez maior. Bom, Isadora, o que foi que te incentivou a escolher essa área ou você pesquisou, pesquisou e disse Ah, é isso que eu quero? Ah, eu sempre tive uma tendência a ir para alguma área que trabalhasse com a criatividade. Eu sempre tentei fazer minhas próprias bijuterias, eu sempre fiz minhas próprias roupas, então eu tinha um pezinho já nisso. O meu tio, o Áudio Júnior, já era designer e a minha mãe também sempre trabalhou muito essa parte criativa minha, assim, da gente. Então, eu acho que foi, influenciaram, mas para encontrar o curso, aqui eu me inscrevi para a arquitetura e eu fiquei sabendo do curso de desenho industrial porque uma amiga daqui do Piauí foi morar em Brasília e a mãe dela foi transferida para a Secretaria de Desenho Industrial, de lá, da UNB. E aí ela me falou do que era o curso e eu disse, é isso. Aí foi nesse momento que eu me inscrevi para a arquitetura aqui, design lá, passei nos dois, mas eu disse, não, vai ser design, vai ser design, é mais minha cara e hoje eu vejo que realmente acertei, graças a Deus. Que bom, eu queria agradecer o nosso bate-papo, foi super gostoso e aí fica a experiência, né, da Isadora, para quem tem essa ideia e sabendo, claro, que tem que ter essa coisa da criatividade muito forte que como ela bem disse, né, teve toda essa influência. Muito bacana, obrigada e até o nosso próximo encontro, espero encontrá-la mais vezes. Obrigada por falar um pouquinho mais dessa profissão e até a próxima.